Ah, Ciro, o jato que eu vou é meu, tá? Também tá declarado o Imposto de Renda. E o WAL que tu voa há mais de cinco anos nele. Quem que paga a conta, hein? Eu tenho tanta vontade de saber quem paga essas tuas contas, Ciro. Por que que tu não apresenta, hein? Ah, Ciro, o meu apartamento lá em Miami... Tá no meu nome, Ciro. Tá declarado o Imposto de Renda. Tá no nome de uma empresa minha, declarado o Imposto de Renda. Empresa instalada no Brasil. Não tem nada escondido, não, Ciro. Escondido tá o teu naquela empresa, zona grande, que tem lá pelo lado daquilo, na zona norte, não sei qual é a cidade. Não sei se é Flecheira, não sei se é Sobral. Eu não sei no local, não. Mas é uma empresa grande, que você tem umas ações escondidas lá. Daquele fundo que é devolvido, né, Ciro? Se quiser outro desafio, Ciro. Eu te mando a escritura e te mando a origem da transferência do dinheiro pelo Banco Central do Brasil. Diferente dos teus. Aquele de Paris, tá onde? De quem é? Tá no nome de quem que tu fica lá, hein? Tá no nome de quem, Ciro? É escondido também, é? O do Rio, tá no nome de quem? O de São Paulo, tá no nome de quem, Ciro? Eita que é fortuna, menino. Sem herança e sem trabalho. Cínico, mentiroso. Na minha casa nunca entraram pra ver se tinha mala de dinheiro, não. Na tua foram atrás, Ciro. Então, quem é mala, quem é corrupto é você, Ciro, não eu. Apresenta, Ciro, um papel, Ciro, que eu quero ver. Pode ir pra televisão, você tá todo dia na televisão. Você fala, você mente tanto. Você é um batedor de carteiras, Ciro. Que pega a carteira e sai gritando, pega ladrão pra ninguém te pegar. Mas tu já foi pego, Ciro. Ciro, invadiram tua casa e levaram teus documentos, Ciro. Os documentos secretos que tu tinha lá, sabe de quê? De desvio de conduta. Você chama todo mundo de desonesto, mas desonesto é você. Quem tem processo na Polícia Federal por desonestidade, por corrupção, é você, Ciro. Não sou eu. Eu não tenho processo, Ciro. Vamos apresentar a certidão, hein, Ciro? É outro desafio que eu faço. De onde vem mesmo tua fortuna, hein, Ciro? Aquele jatim W-A-L, W-A-L. Não é teu não, mas você anda nele há mais de três anos, Ciro. Quem paga isso, hein? De onde vem tua fortuna, hein? Tu nunca divulgou. Tu nunca assinou uma petição. Tu nunca recebeu um honorário. Tua mãe era professora. Teu pai era um aposentado. De que tu vive, hein, Ciro? Como tu mantém tantas casas? Como, hein, Ciro? O meu tá no meu imposto de renda, Ciro. O meu tá declarado e tem valor. O teu não tem valor pra isso, não. Apresenta, Ciro. É outro desafio que eu te faço. Apresenta a tua fortuna e a origem dela que eu te apresento a minha. A minha tá pública. Eu não preciso apresentar, não. A minha tá pública. Se quiser, eu te mando a cópia do meu imposto de renda, tá? De onde veio a origem, onde foi ganho. O teu não tem a origem. Por isso que o dinheiro é escondido e depois o federal vai dar batida na tua casa. Na minha ela nunca deu, tá? Porque corrupto, sabe quem é? É você. Ah, Ciro. E sobre o apartamento? Eu comprei e paguei à vista. Eu ainda não recebi. Sabe por quê? Porque você vendeu pra dois senhores. Você entregou pra conta pra pagar o presidente Collor, o ex-presidente Collor. E simultaneamente vendeu pra Caixa Econômica. E depois ainda botou em leilão público. Ainda foi pra leilão público. O mesmo bem três vezes. Isso é fraude à execução. Se você que passou aí por uma...